Muito obrigado, muito obrigado. É com bastante alegria que estamos aqui para fazer um convite muito especial para você participar do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Sei Tchonoye do Brasil. Antes de trazer as informações do 5º Congresso, nós vamos aqui fazer uma breve retrospectiva das edições anteriores do nosso Congresso. O primeiro Congresso aconteceu no ano de 2012 e o tema deste Congresso foi Professor, Voz da Educação. Então esse Congresso, ele foi a realização de um sonho bastante grande da equipe dos educadores da Sei Tchonoye do Brasil. Dando continuidade então à 2ª edição do nosso Congresso, o tema abordado foi Ética entre gerações. O 3º Congresso Latino-Americano aconteceu no ano de 2017 e o tema principal foi Construindo Laços de Amor Mútuo e Cooperação. Já o 4º Congresso Latino-Americano teve como tema Comunidades de Aprendizagem. E esse ano de 2021 estamos então na 5ª edição do Congresso. O Congresso terá esse ano como tema Educação da Vida, Base para a Nova Civilização. O Congresso acontecerá de forma 100% virtual de 27 a 29 de agosto de 2021. Teremos como orientadores do Congresso, Presidente Doutrinário da Sei Tchonoye para América Latina, Preletor da Sede Internacional Fumil Nishiyama. Diretor-Presidente da Sei Tchonoye do Brasil, Preletor em Grau Master José Adalton de Oliveira. Preletor em Grau Master Luiz Antônio Gomes. Teremos como convidados, Superintendente das Atividades dos Preletores, Preletor da Sede Internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. E nossa convidada internacional, teremos a participação da Preletora em Grau Sênior, Berta Nori Solis de Archibaldi. Ela é a nossa Supervisora do Panamá. Para participar do Congresso, nós teremos então uma contribuição simbólica no valor de R$ 100,00. Com a contribuição desse R$ 100,00, nós estaremos contribuindo com as Academias de Treinamento Espiritual da Sei Tchonoye do Brasil. Durante o Congresso, nós teremos oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversas, assistir a apresentação dos nossos alunos do CEV, seja na categoria Memorial, seja na categoria Projetos. Participaremos também de oficinas pedagógicas. Teremos momentos de interação ao vivo. Durante o Congresso, cada atividade que você participar, você terá que marcar como concluída aquela atividade. E assim, concluindo cada uma das atividades, ao final, você terá direito ao certificado de participação. Então, não fiquem fora. Venham participar desse 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Sei Tchonoye. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto